O que que eu faço com vocês, hein? Me diz. Olha só, olha o estado dessa criatura. Olha, eu acho que eles pensam que eu não tenho trabalho suficiente, não. Né, Luna? Você acha que eu trabalho pouco, né, filha? O bem é o que menos tá sujo. Olha, casa enteida. É isso. É isso.